Não vejo mais, de Francisco Filipaque, não vejo mais teu cativante rosto, com as envolventes faces cor de arminho, e entre os ressaigos de um cruel desgosto, prossigo solitário o meu caminho. Não vejo mais, colhidos em agosto, teus doces olhos cheios de carinho, e a minha musa, em deixas, tem composto, depois que abandonaste o nosso linho. Não vejo mais aquele teu sorriso, que me infundia um doce paraíso, e me inspirava belos madrigais. Não vejo mais, e a minha estranha amada abandonou-me numa encruzilhada, e aos meus braços, talvez, não volte mais. www.poeteiro.com